Segurando o irmão na M41, essa gangue, mano, foi babado Sabe que eu vi hoje quando vejo seu bumbum Até parece um porteiro, mas é só um estudo Melhor sair de perto, senão vai levar um homem A sua gangue de Shrek fala muito fácil Desculpe, pois eu tive que atirar em um burro Tenho tanto dinheiro de gabiço Ele é uma barba e fenece, goza todo dia Aima é sua estadia Ela traga o Fubeck enquanto eu fudia Fiz sua posse, moradia Se você for falso, saiba, vou atirar Não precisa se assustar Tento de alembro, vou acelerar Pinto com mano, máquina Eu tenho coisas que cê nem imagina Do tipo MDMA A bitch é cavala, me lembra da minha Aima, o Dini, sua posse e piscina Sou Michael Phelps, nado na piscina E esse é o Michael Phelps, nado na piscina A sua posse é de quem você diz todo dia A sua posse é de quem você diz todo dia A minha tropa tá tomando isso tudo Na corrida do dia, nunca chega em segundo Tiroli no pulso, não perco o segundo É que eu tô bem longe Agora dá chover no cash Toda essa bitch tá olhando pro meu bom Não fecho com lock Não fecho com lock, invejoso e group Tô passando distante Todo meu mano brilhando como se fosse diamante Diamante Aura O pulso tá brilhando pra tag Não me sinta alone com cash Baby cê nunca vai entender isso aqui Eu não ligo pra esses flash Me veja lá em cima Sei dos poucos que veio me ajudar Desmereceu agora quer colar Minha tropa tá em outro patamar Segura Segura no mão na M41 Nessa gang mano foi babado Sabe o que eu vi hoje quando veio de seu bumbum Até parece um ponteiro mas é só um misturo Melhor sair de perto senão vai levar um em A sua gang de Shrek fala muito fácil Desculpe pois eu tive que atirar em um burro Tenho tanto dinheiro desabsurdo